olá pessoal então nesse vídeo é mais um recadinho tal tem alguns vídeos que eu tenho para postar mas como dando continuidade né que eu tava com aquele problema lá no com softwares tal e os dispositivos eu consegui um software para editar né e só agora estou tentando resolver tal algumas coisas que tem que adaptar no software tal o áudio e eu acho que tem uma câmera minha que ela não dependendo a distância não pega muito áudio né então tenho tem alguns vídeos que eles vão estar com trilha ou mas aí eu boto o assunto né no 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 vídeo e e outros ele está ele está com o áudio bem baixinho daí só aumentando muito o volume para ouvir o que eu digo é o nesses vídeos no caso tem possa vai ter um vídeo no caso que daí eu falo que eu falo bastante mas daí como acabou a bateria de uma câmera eu tive que trocar de câmera outra câmera não não captou o áudio muito bem né mas eram dois minutinhos só e nesses dois minutinhos né é a continuação do assunto no caso era que no caso é só pra dizer que eu tava que eu tava com a que eu trabalho na uma lojinha né eu tô fazendo montei uma lojinha virtual e daí eu ainda não consigo não tô plenamente na loja né porque tem não tem muitas coisas assim se fazer não dá pra ficar mudando muito assim né e mas então eu tô nessa lojinha fazendo quando tem eu posso fazer alguma coisa eu faço então a lojinha rede social e um dentro da loja nessa os produtos e tal e só que isso ainda não tá digamos assim tendo como uma fonte de renda né essa lojinha né e daí eu tenho o canal do youtube né e que ainda que também não não está monetizado mas eu faço pra faço a lojinha e o canal pra me manter um pouco mais ativo né até profissionalmente para não ficar totalmente parado enquanto eu faço outras coisas e tal de rotina eu faço um pouquinho o canal ea loja né não é um não tá ainda sou dependente de de outras pessoas né mas eu tô fazendo essa a lojinha e o canal para até me manter um pouquinho ativo né e claro que essas duas coisas ainda não estão na o ideal né que que é uma função assim de em termos de renda e atividade né mas é uma coisa que pode me manter ativo né o vídeo já me mantém bastante ocupado né a lojinha é uma questão até de às vezes de eu te mudar as coisas e tal daí é um trabalho mais de office e tal e o canal é um pouquinho mais eu tenho que fazer as outras coisas e tal e aí é pautas e outras coisas era mais ou menos essa a continuação né que tinha para para dizer no vídeo né que eram dois minutinhos né mas acabei estendendo aqui mas era mais ou menos isso então para dizer que o eu tô adaptando o o áudio e o vídeo ainda na edição né não tá sem por cento assim a edição e ouvir e o áudio mas eu tô adaptando no software e nos dispositivos né daí vocês podem ver essa diferença vezes não não tem áudio tal coloca uma trilha e tal e às vezes o áudio fica baixinho mas é por causa da câmera tô tentando evitar isso né às vezes eu falo de uma forma diferente para poder ser audível e a imagem ficar ok certo então nos posso tem tem alguns vídeos que eu tenho para soltar ainda né é uns dois três vídeos que eu vou ver ainda quando eu vou soltar e esse é o primeiro vídeo valeu e até a próxima